Pessoal, esse aqui é um vídeo rápido para mostrar um problema que eu tive sobre os alunos não acessarem, não conseguirem acessar as tarefas, tá? O que acontece aqui, ó, quando você vem aqui em tarefas, então elas estão editadas aqui, vou abrir essa aqui, ó, envio de turma que está agendado, tá? Então, tem esse item aqui que eu não tinha prestado atenção, ó, não atribua os alunos adicionados a essa classe no futuro, tá? O que significa isso? Significa que se algum aluno entra no grupo, né, no team, teams, grupo, como você queira chamar, depois que ele foi aberto e depois que foram atribuídas as tarefas, ele não vai poder fazer, né? E aí o que aconteceu? Alguns alunos, eles tinham problema na matrícula e foram liberadas a matrícula depois e foram incluídos na turma depois. Então, eles não tinham acesso à prova, né? Então, como é que você resolve isso? Você vem em editar, atribuir a todos os alunos adicionado a essa classe, concluído, atualizar, tá? Então, agora os alunos vão ter acesso, todos os alunos, inclusive aqueles que entram depois de aberto a turma, vão conseguir acessar essa prova, tá? Eu me bati um pouco para resolver isso, então, espero que isso ajude alguém. Então, vamos lá.